Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Notícias do Mundo Gospel Na mesma live polêmica, onde o pastor Yosef Akiva negou a divindade de Cristo e afirmou que Jesus não é digno de ser adorado, uma outra fala do pastor começou a chamar a atenção. Ao ser questionado sobre qual era a sua opinião, sobre o Ministério de Dança nas igrejas, o pastor declarou que isso não é de Deus e que não passa de coisa para assegurar os homossexuais dentro da igreja. Confira e deixe nos comentários se você concorda com a opinião do pastor. Vamos lá, é a última pergunta de internauta e eu vou voltar de novo com o Edivaldo, foi ele que abriu. O Dan de São Paulo, ele está insistindo bastante aqui em uma pergunta, como deve ser feita a estrutura de nossa oração ao Eterno? E se as danças são lembranças ou adoração? Dança onde? Em igreja? Ele não me explica. Tem gente, tem gente que inventa dança na igreja, com todo o respeito, viu irmão? Você me desculpa de eu ser objetivo. Tem igreja... Tem igreja que bota o grupo de coreografia e de dança para não mandar os viados embora, entendeu? É, desculpa. Porque tem muito homossexual dançando dentro da igreja. Para lá e para cá, para a direita e para a esquerda. Isso nada mais é do que ausência de palavra. Isso é entretenimento. Ah, mas Davi dançou, mas não desse jeito, meu filho. Davi dançou, mas não foi desse jeito. Dançou, mas não foi de colando, não foi dando gol da garça. Então, eu, 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 estou falando de mim, eu discordo de dança. Mas, de vez em quando, tem umas danças, até legal, mas tem umas danças que é só para enxergar isso. Para no final o cara falar, pois é, pessoal, não deu tempo da gente pregar. Mas, ó, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Shalom, shalom. Só para não ficar nas minhas palavras. Só para não ficar nas minhas palavras. Só para não ficar nas minhas palavras. Aí a pessoa escolhe o que é entretenimento. Você está em busca, a pessoa está em busca de entretenimento, diversão, de conversa fiada. Aí tem que, não, mas eu gosto. Agora, palavra de Deus, palavra, pau comendo, o cara que vai falar, tem que falar se a pessoa vai querer ouvir ou não. O problema é dela, mas tem que falar. Mas aí, eu questiono aqui, mas as comunidades messiânicas têm muitas danças. Pois é. Não para entretenimento. Tá, tem umas que tem, tem outras que não tem, eu só posso falar de mim. Eu, a gente, não tem. Esses dois aqui quiseram montar um grupo aqui. É, eu deixei. Eu não deixei. Mas não vai ter isso aqui. Imagina, nós dois dançando. Só uma observação. As danças na comunidade judaica é para se alegrar. Não é para se exibir, para fazer como performance. O que é uma performance? Põe um grupo dançando e todo mundo sentado e olhando. Nossa, como o povo dança bem. Olha como aquele irmão se moda. Não, não é para isso a dança. A dança é um ato de adoração pessoal. As comunidades judaicas existem danças, assim, de fato. Não aqui porque a gente, né? A gente acha, a gente tem uma cultura, não é isso? Não dá tempo. A gente tem, não dá tempo. Tem muita palavra. Tem muita palavra. Mas as danças, elas são pessoais. E não para performance. Para que todo mundo olhe. Olha como a pessoa dança. Olha o voo da gás. Olha o voo da gás. E amarraram o cara, mesmo os pulsos dele, numa madeira, lá no altar. E ele fala assim no microfone. Vamos, bota o microfone na boca dele e fala assim. E houve trevas. E ninguém apagava a luz. Aí ele, viu que não apagava ele. Houve trevas. Ninguém apagava. Houve trevas. Aí o cara, o diabo estava lá. Esqueciam de olhar, de desligar o interruptor para apagar a luz. E deixaram o cara amarrado lá. Crucificado. E começou a dar câmbio no cara amarrado. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. O dia mais divertido da minha vida. Porque ele fala. Ai, que amarrado aqui está doendo o meu braço. Reclamando. Jesus teve que descer da cruz antes do tempo. Antes do dia. Ele teve que ser. É brincadeira. Sem botar o Caifás. Porque ele solta quem? Solta Caifás. E estava coordenado. Já que o povo que estava embaixo, estava todo o tempo. Solta Caifás. Solta, solta. É, solta. Solta Barrabás. Solta Barrabás. E o Barrabás, ele tinha que pular. Mas o povo tinha que sair. Pensei no dano. Na hora o ensaio deu errado. Mas esse Barrabás também deu rosto. Pulou. E saiu todo mundo. Mas ficou uma anãzinha lá. Uxa, caiu em cima da peça. Ele poupou em cima da anãzinha. Quase matou a bichinha. Que isso. Depois ela gritou. Prende ele de novo. Última pergunta importante aqui, Rafa. Como eu faço para me tornar um judeu messiânico autêntico? Não é de onde essa pessoa? Do Instagram. Mas ele... Ah, não. Ele não falou de onde é. Quem é? Vê aí de onde ele é. Só um minuto. Pronto. Vou deixar vocês responderem. Eu vou dar o de uma palavra. E aí eu vou deixar o Edvaldo falar. Porque já é meia-meia-meia. Amanhã... Às dez da manhã nós vamos ter a transmissão. Não sei que não é de São Paulo. Sei que não é de São José dos Campos. Vai ter a transmissão aqui nesse perfil de Instagram. Pablo Santos. Passo PR. Pablo Santos. Passo por Pablo Santos. Aqui no nosso perfil da Embaixada Bíblica. Aqui no Instagram. Arroba Embaixada Bíblica. Vai ter a transmissão para você assistir. E acompanhar o serviço matinal amanhã do Charrarito. Que vai ser muito bom. Vai ter que falar de novo. Pode falar. Tem igreja que bota o grupo de coreografia e de dança. Para não mandar os viados embora. Entendeu? É. Desculpa. Porque tem muito homossexual dançando dentro de igreja. Para lá e para cá. Para a direita e para a esquerda. Isso nada mais é do que a ausência de palavra. Isso é entretenimento. Ah, mas Davi dançou. Mas não desse jeito, meu filho. Davi dançou, mas não foi desse jeito. Dançou, mas não foi de colando. Não foi dando o voo da garça. Então, eu, 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 estou falando de mim. Eu discordo de dança. Vez em quando tem umas danças, até legal, mas tem umas danças que é só para encher linguista. Para no final o cara falar, pois é, pessoal, não deu tempo da gente pregar. Mas, ó, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Shalom, shalom. Só para não ficar nas minhas palavras. Só para não ficar nas minhas palavras. Só para não ficar nas minhas palavras. Aí a pessoa escolhe o que é entretenimento. Você está em busca, a pessoa está em busca de entretenimento, de diversão, de conversa fiada. Aí tem que, não, mas eu gosto. Agora, palavra de Deus, palavra, pau comendo, o cara que vai falar, tem que falar se a pessoa vai querer ouvir ou não, o problema é dela, mas tem que falar. Mas as comunidades messiânicas têm muitas danças. É, não para entretenimento.